Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os livros de abril. Meu Deus, gente, meu Deus, o que foi o mês de abril? Eu li tanta coisa boa em abril, tanta coisa boa em abril, que assim, eu nem acreditei. Eu queria que tivesse uma máquina que eu escaneasse o livro e ele me falasse se era o livro que eu ia amar ou não. Mas assim, aparentemente estou com um feeling muito bom e li umas coisas muito boas. Então, vamos lá. Quero primeiro contar pra vocês que eu li um conto em e-book, Aqueles que Abandonam Homelas, da Ursula Le Guin. Ele peguei daquele projeto Cápsula, da Morro Branco. Eu li ele porque eu vi aí uma referência de Homelas num clipe do BTS, Spring Day, e daí eu queria entender a história por trás desta cidade de Homelas. Gente, é um conto muito, muito interessante, é impressionante. Aqui a gente vai ter, então, a cidade de Homelas, que é uma cidade que todo mundo é feliz, né? Todo mundo vive pleno. Mas isso só acontece porque uma criança está sofrendo. Então, a gente tem num porão, na cidade, uma criança que sofre constantemente, maus-tratos, entre outras coisas, para que tenha, né, essa cidade feliz e toda essa prosperidade na cidade. E todo mundo sabe disso. Algumas pessoas, inclusive, têm um momento da vida que vão lá visitar essa criança, uma coisa meio bizarra. Gente, é muito interessante a reflexão que o final do conto traz. E o final do conto também é muito surpreendente. E, gente, eu fiquei querendo muito, muito, muito mais. Mas eu fiquei pensando num livro, sabe, que falasse mais sobre essas coisas e sobre a relação que as pessoas dessa cidade têm com essa criança e com o fato deles serem felizes, terem felicidade plena por causa de uma criança que está sofrendo. Nota 5 para esse conto porque eu achei sensacional. Vamos de graphic novel, então. Eu li 6 este mês. A primeira foi Cidade de Vidro, do Auster, Karazic e Machuzeli. Gente, eu achei meio doido essa graphic novel. Aqui a gente vai ter um escritor de romances policiais recebendo uma ligação procurando uma pessoa que aparentemente não é ele. E daí ele assumiu uma persona ali e vai ter relação também com as histórias que ele escreve. Daí ele vai investigar. Ele vai ficar meio assim no começo, mas depois ele acaba indo lá, né, para ver o que está acontecendo, indo investigar isso. E, gente, eu achei muito louco. Teve um momento de quebra aqui para mim, que a história tomou outro rum e eu não entendi. O final é muito loucão. Não sei, gente. Alguma coisa aqui nessa HQ e eu, assim, a gente não conversou, sabe? 2,5. Eu li as duas HQs que recebi da editora Nemo. A primeira que eles lançaram esse ano foi O Homem Rabiscado, do Serge Le Mans e do Frederic Peters. Gente, eu gostei muito dessa graphic novel e do mistério suspense e mistura de real com a fantasia que envolve aqui uma família, né, principalmente uma mãe e uma filha que está investigando alguma coisa, um passado da família e da avó que está no hospital. Gente, muito interessante. Eu já gravei uma resenha, tá, sobre essa HQ. Se tiver saído, eu deixo aqui em cima para vocês. E daí a segunda que li foi Suzete, O Grande Amor, do Fabinho Tomé. Gente, muito legal essa graphic novel. Aqui a gente vai ter uma neta e uma avó fazendo, tendo várias conversas, refletindo sobre a vida, sobre, né, as diferenças nas suas diferentes épocas. É uma agra que vai falar do tempo, que vai falar de amor, vai falar de O Grande Amor. Aqui a Suzete, então, ela teve um grande amor na vida dela e agora a neta decide levar ela para ver se ela encontra esse grande amor. É muito interessante. Eu gostei bastante. Eu já gravei também resenha para essa graphic novel. Vou deixar o link aqui em cima, se já tiver saído. Nota 4 também para essa aqui. E, gente, para o meu projeto, então, da Graphic MSP, que está fazendo 10 anos, né, este ano. Caso você não saiba, eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu falo sobre a Graphic MSP e a importância que o selo tem para mim também. Eu li três HQs. Eu li Turma da Mônica Lembranças, do Vitor Cafage e da Luca Fage. Gente, eu adorei. Essa graphic novel aqui, ela vai encerrar, né, a trilogia ilustrada pelo Vitor e pela Lu. Gente, muito fofinho. Eu gostei muito de como a palavra lembranças, né, é um reflexo aqui da história. E como a amizade é uma coisa que permeia o tempo todo a narrativa. Sem falar que é uma lindeza só. Eu li, então, Chico Bento Arvorada, do Orlandelli. Também foi para esse meu projeto. Gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Como eu gostei, gente. Cinco estrelas, amor na minha vida. Chico Bento é tudo. Eu adoro esse personagem. E aqui, a gente vai ter uma graphic novel que vai falar de a gente aproveitar, sabe, pequenos momentos, aproveitar a beleza das coisas. E o Chico Bento, ele é uma criança que gosta de fazer isso e que reflete sobre isso. Apesar de, às vezes, ele estar muito preocupado com outras coisas. Então, é muito fofinho. E daí, eu reli, né, Chico Bento Verdade. Eu já tinha lido, mas essa aqui, que também é do Orlandelli. Ele publicou depois daquela ali. Então, eu li aquela ali, essa, para pegar a sequência. Essa graphic novel também mexe muito comigo. Porque eu gosto muito de ver como o Chico Bento, sem querer, ele toca nas pessoas, com as reflexões, com as coisas que ele pensa, com a sinceridade que ele tem. Então, gente, eu gostei muito, muito, muito. E, gente, se vocês quiserem, então, já tem um vídeo onde eu resenhei todas elas. Vou deixar o link aqui em cima. Agora, vamos de leitura. Eu li um livro em e-book esse mês, tá, no Kindle. Que foi Mansfield Park, da Jenny Austin. Eu ia comprar esse livro, tá, porque eu tô fazendo coleção numa edição específica. Eu ia comprar essa edição aqui, vou deixar aqui pra vocês olharem. Só que, assim, eu achei o preço bem salgado. Eu sei que livro é uma coisa que está cara. Então, assim, no momento, eu vou deixar pra me dar depois esse livro pra completar minha coleçãozinha. Mas eu fiz a leitura, então, assim, Jenny Austin testou minha paciência de leitora com esse livro. É muito complicado fazer essa leitura. É o quarto livro que eu li da autora e, pra mim, eu acho que ele tá em quarto lugar. Ele tá numa linha bem ferrenha ali com razão e sensibilidade, porque razão e sensibilidade também foi um pouco complicado pra mim. Mas aqui a gente vai ter, então, uma protagonista, a Fanny, que ela é filha da irmã mais pobre de três irmãs. Mas ela vai com dez anos morar, né, com uma tia lá rica. E a gente vai ver, então, esse crescimento. A gente vai ver ela gostar do primo, em determinado momento. E vai chegar uma família ali também, no lugar onde ela tá, que... Não é uma família, assim, muito querida, não, né? Porque é uma família com bastante dinheiro. Dois irmãos têm muito dinheiro. Então, a gente tá num mundo aqui com muito dinheiro. A Fanny, claramente, ela não é, né? Uma protagonista de uma pessoa com dinheiro. Então, ela vai ser tratada ali com um desdém, como se ela fosse uma empregada em algum momento. Como se estivessem fazendo favor pra ela. Isso me incomodou bastante, porque ela é uma pateta. Ela é uma pateta, parece que ela não vê o que isso tá acontecendo. Ela aceita as coisas. Ela agradece as... Algumas ofensas que ela sofre. Então, assim, foi bem difícil pra mim. É um livro bem lento. Muitas coisas acontecem. A gente fica um tempão, um tempão numa discussão de uma peça de teatro que não dá em nada depois, gente. Então, assim, é umas coisas muito absurdas. Mas eu acho que a Jane Austen, ela dá as pinceladas de crítica social dela ali e de rivalidade feminina da época. Então, é uma leitura interessante, só que é uma leitura mais chatinha, perto de alguns outros livros da Jane Austen. Por toda a chatice de algumas coisas nesse livro, gente. Nota 3. Gente, eu li. Eu li. Eu li BTS, bíblia não oficial, da Jane Pineda Kim. Tudo o que eu preciso saber sobre a melhor sensação do K-pop. Vocês sabem, né, que eu tô completamente apaixonada pelo BTS. E tô sabendo tudo da vida artística desses meninos e deles como grupo e também como pessoas. Eu acho muito interessante, né, a história deles, o que eles conquistaram, como eles conquistaram. O papel que o ARMY tem e a relação de ARMY com eles e eles com ARMY, como é essa troca. Foi muito interessante ler esse livro. É um livro que claramente, a menina que escreveu, ela é ARMY, né. Então, claramente, foi escrito com muito amor. Tem foto, então, dos meninos. Muito fofo, gente. Muito fofo. Qualquer coisa do BTS que cair na minha mão, eu tô querendo. E é cinco estrelas pra mim esse livro. Gente, me deu a louca e eu fiz uma releitura esse mês. Eu falei uma vez que eu ia reler esse livro todo ano. E eu tenho a impressão de que isso pode acontecer tranquilamente na minha vida, porque eu gosto muito. Então, eu relia a louca, em 1984. Eu li nessa versão aqui da Antofágica. Eu sempre leio na versão da Companhia das Letras. Mas eu queria ver a tradução e algumas coisas mudaram. Eu acho que influencia muito pro entendimento da história, né. Mas, assim, a tradução optou por algumas coisas. Até acho que algumas palavras que são usadas aqui são palavras de mais fácil entendimento. Achei a leitura com essa tradução mais fluida. Eu sei que várias pessoas têm essa dúvida. Então, eu achei essa leitura aqui mais fluida do que a edição da Companhia das Letras. Contudo, eu sou muito apegada às palavras da Companhia das Letras. Mas, assim, gente, é muito bom, tá? Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem a Irmandade, né. E no livro da Companhia das Letras, a gente sempre conheceu por a confraria. Então, a gente tem essas mudanças, assim. Mas são mudanças ridículas, mudanças pequenas, que dentro do contexto da história não mudam nada. Né, só porque eu vou ficar sabendo uma palavra de um jeito e tudo de outro. Mas dentro do contexto todo da história, a gente vai entender. Mas é isso, gente. Então, assim, esse livro é meu livro favorito da vida. Eu não me canso de reler, de reler, de reler, de reler. E de me divertir, de me surpreender. E de amar algumas partes. Esse livro é tudo pra mim. Eu li O Pequeno Café de Companhague, da Julie Kaplan. Eu resolvi dar mais uma chance pra esse selo, da Editora Arqueiro. Que é Romances de Hoje. Ai, gente, olha só, não tô falando das editoras. Que publicam os livros. Tô? Ah, mas a gente vai viver assim, né? E não tô falando nem os tradutores. A gente vai só relaxar. O Pequeno Café de Companhague, da Julie Kaplan. Aqui a gente vai ter uma personagem. A Katie Sinclair, ela tava se envolvendo com alguém do trabalho. E ela achava que ia ter uma promoção. Contudo, a promoção foi pra essa pessoa que meio que... Esse namorado, esse envolvimento, esse ficante dela. Que passou a perna nela de determinada forma ali. Mas ela vai ter a oportunidade de se provar como profissional. A partir do momento em que ela ganha um trabalho. Ela recebeu um convite de ir pra Companhague e levar um grupo de artistas. Pra mostrar porque que a vida lá é tão boa e todas essas coisas. A gente vai ter toda uma discussão aqui, né? Nessa viagem, sobre ela como profissional. Também vai ter algumas discussões envolvendo questões familiares. Vai ter, claro, questões envolvendo relacionamento amoroso. Mas o mais legal aqui é a ideia da Dinamarca. De como é, né? Morar e viver na Dinamarca. Já que a Dinamarca é considerada o país mais feliz do mundo. As pessoas lá são pessoas muito felizes. Que bom pra elas. E, gente, isso é bem interessante aqui. Contudo, alguma coisa não deu nessa leitura pra mim. Eu queria ver outras questões sendo trabalhadas na obra. E eu acho que ficou centrado muito na parte dela de relacionamento. Outras coisas poderiam ter sido desenvolvidas de outra maneira. E o final também aconteceu uma coisa que eu não gostei muito. Então, assim, gente. Não sei se o meu problema é com esse selo. Porque eu já li outros livros desse selo. E eu sempre fico assim no mais ou menos. Ou se o meu problema tá com livros assim, desse gênero, no momento. Então, não sei. Mas sinto que tô ficando distante de livros. Um pouco assim, desse tipo de romances de hoje. Nota 3. O livro que me surpreendeu muito este mês foi o que dizem as estrelas. Contos astrológicos ou astrocontos da Lully Trigo. Eu nunca tinha lido nada da Lully Trigo. Aqui, então, a gente vai ter 12 contos. Um conto pra cada signo. Ela traz também toda uma contextualização sobre signo. E como as características daquele signo ela usa pra construir o conto e a personalidade desses personagens. Foi uma surpresa. Porque eu gostei muito dos contos. No geral, assim, de todos. E é muito interessante quando isso acontece. Porque normalmente livros de contos sempre tem algum que eu não gosto. Mas aqui a gente sente o que ela quis fazer, né? Todos se passam no mesmo universo. Todos os personagens, inclusive, eles moram no mesmo prédio. Eles são jovens, assim, meio adolescentes. Então, nem todas as realidades conversam comigo. Porque eu já passei por essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, muitas questões conversaram. Então, eu achei muito legal. Porque ela também trabalha aqui as questões de personalidade. E isso, muitas vezes, a gente tem a mesma personalidade desde que a gente é jovem, né? Algumas coisas continuam. Então, eu gostei bastante de ver como ela trabalhou essas questões. Eu fiquei bem feliz, gente. Realmente uma letra bem legal. Eu queria ser jovem e ter lido esse tipo de livro, sabe? E, assim, eu não vou ficar com esse livro em casa. Esse é um livro que, claramente, eu vou dar pra algum aluno. Porque eu dou aula pra ensino médio. E eu tenho certeza que um aluno vai ficar muito feliz. E vai super se enquadrar, assim, nessa leitura. Mas eu tô pensando em produzir um vídeo, alguma coisa, conversando sobre as questões envolvendo esses contos. Porque eu achei as questões bem interessantes. Então, eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Ah, mas nota 4. Gente, agora a gente vai num crescendo aqui, tá? Assim, a gente vai num crescendo de coisa boa. Que, meu Deus do céu. Eu li, conheci, então, finalmente, a história de Carrie. Do Stephen King, nessa edição belíssima da Biblioteca Stephen King, da Companhia das Letras. Gente, eu gosto muito de ler King. É muito engraçado que eu tenho uma relação complicada com o Stephen King. Na verdade, agora, agora, eu cheguei no momento em que eu mais tenho gostado e tenho acertado nas minhas leituras de Stephen King do que não. Se eu for ver numa balança todos os livros que eu li e botar os que eu mais gostei com os que eu menos gostei, eu acho que os que eu mais gostei vão ser maioria agora. Então, acho que eu me encontrei com o King. Realmente, eu acho ele um escritor magnífico. Algumas coisas, é claro, nos livros mais antigos a gente tem que relevar, apesar de eu achar que algumas coisas ele repete em outras histórias, mas beleza. Mas aqui, então, a gente vai ter a Carrie. É uma personagem que sofre bullying na escola, só que ela tem poderes. Telecinéticos que fala? Acho que é isso. E ela tem poderes, né? Consegue mexer as coisas, interferir em algumas coisas assim. E é muito interessante ver como o autor trabalha essas questões aqui. Gente, o livro é muito mais pesado do que eu imaginava. Eu não me lembro de nos filmes que eu assisti. E, assim, isso é outra coisa. Eu nunca sei se eu assisti ou não os filmes. Eu tenho algumas lembranças, mas são lembranças muito vagas, assim. De ser tão pesado. Achei o primeiro capítulo fortíssimo, gente. Fortíssimo. Mexeu comigo de uma maneira que vocês não têm ideia. E as coisas todas que ela sofre no livro, eu achei bem pesado. Mexeu bastante comigo. Fora que ela tem uma questão, né? Uma relação com a mãe. A mãe tem uma questão religiosa muito forte também, que tenta passar pra Carrie, mas de uma maneira muito problemática. Então, a gente também vai ter essa discussão. Até que a gente tem, né? Fatídico incêndio na escola, no baile da escola. Que a gente fica sabendo logo do início que isso aconteceu. Porque o livro, ele é um livro escrito, tipo, na forma de um documentário, assim. Contando as coisas que aconteceram. Gente, é muito bom esse livro. Eu me surpreendi. Como eu gostei. Nota 4. Eu ia ir numa peça de teatro, em abril, pra ver uma peça de teatro da Cor Púrpura. A Cor Púrpura, inclusive, era um dos livros que estava na minha lista de 12 livros para ler em 2022. Só que, gente, o que que aconteceu? Eu fiquei com Covid e não consegui ir na peça. Mas eu li o livro mesmo assim, né? Porque eu tive que ler o livro, porque eu ia na peça. Eu queria ler o livro antes de ir na peça. Mas eu li o livro. Então, tá aqui, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Gente, que livro legal. Que livro interessante. Que livro triste. Que livro impactante. Aqui a gente vai conhecer a Sally. O livro todo é um livro pistolar. É escrito por cartas. E ela escreve as cartas para Deus. E a gente, então, vai ficar sabendo aqui, né? A história da vida dela e as coisas que ela passa. Ela vai contar, né? Como foi a infância dela. Os abusos que ela passou. Gente, ela passou por muita coisa. Muito triste. A relação com a irmã dela. Quando ela foi separada da irmã. Os filhos que ela teve foram tirados dela. Quando ela foi para outra casa. Meio que ser uma empregada, uma escrava. Então, assim, tem muitas coisas. Muito interessantes para ser debatida. Porque é um livro que se passa ali em 1920. Então, é um livro que vai falar sobre o período pós-escravidão. Mas em como, né? Algumas pessoas continuaram sendo escravas. A gente tem aqui, né? Personagens negros, obviamente. Então, tem toda essa discussão também em volta disso. E, gente, é um livro muito interessante. Tem muitas e muitas e muitas questões que eu fiquei pensando. E problematizando na minha cabeça. A protagonista do livro, né? A Sally. Ela é uma pessoa que não teve estudo, então. E, por causa disso, isso vai refletir na escrita dela. Porque ela vai escrever, tipo, do jeito que ela fala. Do jeito que ela sabe. Então, a gente vai ver aqui vários erros gramaticais, né? Que está dentro daquilo que ela acredita. E isso vai aproximar a gente ainda mais dessa personagem. E do sentido da oralidade. Então, vai parecer muito que ela está não só falando com Deus. Mas nos contando também essa história. Gente, incrível esse livro. Nota 4,5. Outro livro maravilhoso que li foi Águas Vivas Não Sabem de Si, da Lene Vallec. O último livro, na verdade, que eu terminei no mês de abril. Gente, que livro é esse? Que livro é esse? Eu já tinha lido a Aline Vallec. No Cidades a Fundo e os Dias Normais. Que é o meu xodozinho. Entre os dois, eu prefiro aquele. Mas não sei se foi o primeiro livro que li. Enquanto a escrita da autora. E como aquele livro me impactou. É um pouco diferente desse. Esse eu acho que a gente tem que ter uma leitura mais atenta. O jeito que a Aline Vallec escreve. E como ela escreve. Sobre o que ela escreve. É um livro que vai se passar aqui, né? No fundo do mar. É uma expedição no fundo do mar. A gente vai ter alguns capítulos focados na tripulação. Que tá ali fazendo uma exploração. No fundo. É muito fundo do mar. Tá? Naquela parte muito, muito, muito funda. Com seres que a gente desconhece. E a gente vai ter alguns capítulos tão interessantes. Que é como se eles fossem focados na visão do animal. Sabe? Assim. Dos seres que estão ali embaixo. Gente, é incrível o que ela faz. E ela vai trazer também questões aqui mais psicológicas e mais internas desses personagens. Gente, que livro incrível. Não é um livro pra todo mundo. É uma leitura que a gente faz com calma. Mas, gente, é uma escrita muito linda da Aline Vallec. E eu amei esse livro, gente. Eu amei. Realmente. É um livro muito bom. Mesmo gostando muito. Tá, gente? Realmente. Eu realmente gostei muito. Nota 4. Agora, vamos de 5 estrelas. Que é Kim Jong-gi. Nascida em 1982. Da Shunanju. Gente, que livro legal. Tá? Esse livro é um lançamento da Intrínseca. É muito fininho. Né? Quase uma novelinha. E aqui a gente vai ter, então, a Kim Jong-gi. Acontece um episódio ali na vida dela. Em que ela meio que incorpora, né? Toma a personalidade de pessoas que ela conheceu. Isso, é claro, vai acabar influenciando ali na dinâmica e na vida dela. E depois disso, a gente vai voltar pro passado. E acompanhar a infância, a adolescência, o começo da vida adulta e a vida adulta dela. E, gente, é muito interessante. Tá? Porque aqui, a autora, ela nos apresenta, né? A condição da mulher na Coreia. Como é tratada a mulher na Coreia. Inclusive, a gente vai ver algumas evoluções, algumas mudanças. Mas aqui, nada mais é do que um retrato, né? Dessa sociedade. A mulher na Coreia do Sul. O que que acontece? O que que se acredita? E, gente, é muito impactante. Várias coisas mexeram comigo. A ideia que se tem pra mulher, quando ela é pequena. Quando ela é irmã mais velha. Que ela tem que sustentar o irmão mais novo. Porque a gente sabe como o homem, ter filhos homens. E como o homem aqui, ele é visto na Coreia, né? Ele que é o... 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 O pessoal que vai ali ser o pai da família. A pessoa que vai gerir a família. A pessoa importante. Então, assim, tem várias questões que vão discutir. Essa inferioridade com que a mulher é tratada lá na Coreia. E como isso impacta, claro, na vida das mulheres. E muitas vezes também psicologicamente nelas, né? Porque elas têm que abrir mão de muita coisa dentro dessa sociedade. E dentro de como elas podem ser vistas aqui. Gente, é muito, muito bom. Eu vou escrever uma resenha escrita desse livro lá pra Estante Diagonal. Então, aguardem que sai lá em breve. E enquanto a autora vai falando, né? Sobre a vida dessa protagonista. E vai trazendo os dados. Ela bota alguns asteriscos. E traz a informação de onde ela tirou aquele dado. Porque são dados reais, tá gente? Então, ela traz aqui a informação de onde ela tirou aquilo. Porque muitas vezes ela traz dados com estatísticas. Bem legal. Nota 5, gente. Porque eu amei esse livro. Outro maravilhoso. 5 estrelas. Tudo na minha vida. Foi Na Undel. Da Maria Tustron Turs-Shaninoff. Gente, que livro. Que livro. Esse aqui é o segundo livro da trilogia As Crônicas da Abadia Vermelha. A gente tá lendo a trilogia lá no meu grupo de leitura coletiva. O Nossos Feministas. E gente, esse livro é muito bom, né? Aqui ele é um livro que vai se passar antes da história do primeiro livro. No primeiro livro a gente conhece a Abadia Vermelha. As mulheres que estão lá. E vê como elas já estão formadas. E aqui a gente vai ver o começo. As mulheres que deram o surgimento pra Abadia Vermelha. E a gente vai ver essa perspectiva dessas mulheres se encontrando. A gente tem aqui uma personagem central que de certa forma liga todas essas personagens. É um livro muito forte, gente. Muito forte. Vai ter vários gatilhos. Mas o jeito que a autora apresenta esses gatilhos. O jeito que a autora escreve sobre isso. É tudo muito envolvente. Ao mesmo tempo que nos emociona, nos irrita, nos revolta. Nos envolve. Gente, é incrível. Cinco estrelas, obviamente. E pra encerrar, eu deixei por último pra conversar com vocês sobre o meu livro favorito do mês. Tá? Foi vaforitado. Cinco estrelas favoritado. Gente, eu amei essa leitura. Foi Fique Comigo. Eu sempre tenho que prestar atenção no nome dessa autora. E Obami Adebayo. A gente vai ver aqui, né? Uma história que se passa na Nigéria. E Edide e Joaquim, que são um casal. Dentro dessa cultura aqui na Nigéria, eles podem ter várias esposas, os homens. Mas eles combinaram aqui que eles iam ser um casal monogame. Mas ela não consegue engravidar já faz alguns anos. E a família dele, então, vai querer ali influenciar pra ele casar de novo. E, gente, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. É um livro destruidor. Eu terminei esse livro e eu fiquei no outro dia pensando nesse livro o dia inteiro. Esse livro mexeu muito comigo. Ele traz questões, assim, muito interessantes a ser debatida. Porque a gente tá falando da cultura da Nigéria. Mas muitas coisas que conversam com a gente também. É um livro que vai falar muito sobre a questão da maternidade. E também do que a gente suporta por amor. Então, isso mexeu bastante comigo. Ele tem várias reviravoltas. Nenhuma é, assim, surpreendente. Mas eu acho que o ponto não é esse, tá? Não é um livro que a gente tá falando que é um livro que é pra ser surpresa nem nada. É um livro que é pra ser real e que é pra falar com a gente sobre esses assuntos aqui. Então, a autora arrumou um modo de construir essa narrativa pra que mexesse com a gente de determinada forma. Também é um livro que vai falar sobre luto. Sobre a relação da família, né? Essa interferência da família. Ainda mais numa cultura onde a família tem tanta importância. É muito engraçado porque normalmente eu choro muito com esse tipo de leitura. Mas esse livro eu não consegui chorar. Mas ele ficou trancado aqui em mim, sabe? E no outro dia eu ainda tava com aquele sentimento. Eu ainda tava pensando nesse livro. Algo nele mexeu muito comigo, gente. E eu gostei realmente muito do jeito que a história foi construída. Gostei muito do final, gente. E gostei muito dessa história. Mexeu muito, muito, muito comigo. É um livro que me trouxe... Tirou de mim sentimentos incríveis. E que eu vou levar pra sempre comigo. Essa é a leitura. Então é isso, gente. Foram todas as minhas leituras. Foram 18 leituras. Foram muito, 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 muita leitura. Foi um mês ótimo, gente. Como eu li coisa boa, tô muito feliz. Se vocês já leram algum desses livros, deixem aqui embaixo nos comentários. O que vocês pensam, gostam dessas leituras ou não. Concordam comigo ou não. Não esquece de dar um curtir pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Tchau! E até o próximo vídeo.